entre governabilidade e contestação de um governo que responde a acusações sérias. Mas é muito pouco provável que essas opiniões tenham mudado tão radicalmente no campo conservador desde março. Ninguém acredita nisso, como ninguém acredita que Dilma só descobriu que precisava fazer ajuste no dia seguinte à reeleição. O que é indiscutível, portanto, é que todos precisam revisar para baixo o quanto consideram que havia de convicção moral no movimento que derrubou Dilma. Se as convicções fossem aquelas, as atitudes diante de Temer e Serra não seriam estas. Mas é isso. Temer venceu, é do jogo. E seus apoiadores podem debater entre si sobre quem estava entre os bêbados e quem estava entre os cínicos. Eu passo a parte à senadora Glaise Hoffman. Obrigada, senador Lindbergh. A única coisa que eu discordo do texto é que Temer venceu. Não venceu ainda, não. Nós vamos ainda tentar, de todas as formas, reverter esse processo de impeachment, esse golpe nessa casa. Mas é alentador quando uma outra pessoa, que não do PT, que, aliás, não me consta que seja militante partidário, muito menos de centro-esquerda, faz uma análise como essa. Porque é uma análise que nós fazíamos desde o início em que essas operações saíram. Não porque nós estejamos preocupados em responder ou se responsabilizar por erros ou malfeitos. Aliás, eu acho que o PT está pagando caro por tudo o que fez. Agora, é impossível achar que só o PT é responsável por tudo isso. Onde está a responsabilização do PP, do PMDB, do PSDB, do PTB, de tantos partidos que compuseram o governo e que antes de nós governavam e tinham posturas como essas que V. Exª está falando aí, que, aliás, vem às claras agora. Por que a denúncia contra José Serra, contra o interino Michel Temer sumiu dos jornais e as denúncias contra a Lula persistem? Veja, as denúncias contra o Lula de reforma numa cozinha, que é infinitamente menor o valor, ou de qualquer outra coisa que tenha cometido, que sequer chega perto à denúncia que foi feita em relação ao ministro José Serra ou ao presidente interino, ficam todos os dias nos jornais, nas revistas, sendo batidas, rebatidas. Quer dizer, não é possível, tem dois pesos e duas medidas. Eu acho alentador, queria pedir para a V. Exª colocar o registro nos anais da Casa desse artigo, porque, de fato, começam a aparecer as coisas como elas são. E essa Casa aqui vai ter que ter muita coragem para afastar a Presidenta Dilma, que vou repetir aqui, não tem condições para fazer isso, não tem condições morais. Vai ficar registrado como uma sessão da hipocrisia, se isso acontecer aqui na semana que vão julgar a Presidenta. Eu agradeço a parte de V. Exª. Peço que fique registrado a carta do Celso Rocha de Barro nos anais dessa Casa, senadora Gleice. E eu tenho grande preocupação com o que está acontecendo no país, porque esse golpe, para mim, é mais do que o afastamento da Presidenta Dilma. O afastamento talvez seja o começo. A gente começa a ver repressão aos movimentos sociais, a prisão ilegal, política, absurda contra um dirigente do MST em Goiás, essa escalada autoritária que tentam impedir que as pessoas se manifestem nos estádios. V. Exª foi muito clara na legislação sobre as Olimpíadas, duas coisas que não podiam, racismo e xenofobia. O resto, não. E eu acho que tem uma outra parte aqui, que passa, a gente já viu um ministro TSE falando em cassação de registro PT. Outros ataquem a Lula. O que eles querem é o seguinte, impedir o Lula de ser candidato em 2018. Eles querem tirar a representação da fração da sociedade mais pobre, de trabalhadores, porque uma coisa eles não podem, eles não têm como esconder do nosso governo. Que houve inclusão social, que os mais pobres foram beneficiados. Isso não tem como esconder. Agora, eles querem para 2018 ir por um caminho que, ao meu ver, é de retirada de participação de um processo eleitoral, uma parte. A parte que representa os movimentos populares, os movimentos sociais. E tem dois projetos estruturantes que eles querem lançar. Eles tentam falar em caçar o registro PT, porque, fazendo isso, fica com o caminho aberto para ir para cima dos trabalhadores. O que vem por aí, eu lamento só que o povo brasileiro não tenha entendido a gravidade do que vem por aí. É a maior retirada de direitos da história desse país. De uma vez só, eles querem rasgar o legado do Lula, da Constituição cidadã do doutor Ulisses Guimarães e da CLT varguista. Querem rasgar tudo isso. E tem um movimento que também é antidemocrático na forma. Você veja, essa PEC 241, em que eles querem limitar os gastos, a inflação do ano anterior, significa rasgar a Constituição, o capítulo segundo da Constituição, dos direitos sociais. Mas é mais grave. Eles querem constitucionalizar por 20 anos isso. Então, veja, eu já falei aqui muito, vivo repetindo, o impacto que teria se esse projeto existisse há 10 anos atrás. O orçamento da saúde, que no ano passado foi de 102 bilhões, se tivesse essa PEC 241, de 2006 a 2015, teria sido de 65 bi. Você cairia de 102 bi para 65 bi. O orçamento da educação, que foi de 103 bi, cairia para 31 bi. O salário mínimo, que é 880, seria de 500 reais. Mas tem uma coisa aqui mais grave, que eles querem colocar na Constituição por 20 anos. Eu pergunto, e a questão democrática? Porque alguém pode ser eleito presidente da República dizendo não. Eu quero aumentar investimento em educação, eu quero aumentar investimento em saúde. Eu quero fazer déficit fiscal para a economia crescer. Não pode mais, só se você tiver maioria constitucional. De que vale eleger presidente da República assim? É uma essência antidemocrática. Eles querem acabar com a possibilidade de se fazer política fiscal, em especial política fiscal ante si. E hoje é anunciado pela imprensa que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pede ao Rodrigo Maia que a autonomia do Banco Central também seja colocada como prioridade. Aí, meu amigo, se você não pode fazer política monetária e não pode fazer política fiscal, para que fazer eleição? Para que eleger um presidente da República? Eu faço um paralelo com a situação dos países da Europa, onde há um debate grande na União Europeia, e eu falava aqui da situação da Grécia, onde o povo foi chamado às ruas para opinar sobre os planos de austeridade, e o povo disse não. De que valeu? Não valeu nada. Porque lá tem um Banco Central Europeu, a União Europeia e o FMI, que definem o que se pode fazer em termos de política fiscal, e os Estados nacionais não têm política monetária. Eles estão querendo exportar isso para o mundo. Na verdade, você pode. É uma democracia. Você elege o presidente, mas não mexe na política monetária e não mexe na política fiscal. Isso não é presidente. Você tem apenas um gerente de um sistema todo organizado, em cima de metas pré-estabelecidas. Então, é um escândalo que eles estão querendo fazer na aprovação dessa PEC 241. Agora, e o que vem de reforma trabalhista e reforma previdenciária? Nós todos sabemos. É um ajuste em cima dos mais pobres. Eles dizem que nós estamos com um problema fiscal. E, de fato, estamos com um problema fiscal. Só que nós estamos com um problema fiscal centralmente pela questão dos juros. Não é pelo investimento em educação, saúde, previdência social. Nós pagamos, estamos pagando algo em torno de 500 bilhões de juros. Esse é que está desequilibrando. Do déficit de 10% do ano passado, 10,3%, 8,5% foi pagamento de juros. Qual a proposta deles, nesse momento, que tem um problema fiscal? Vamos apertar em cima dos trabalhadores, dos mais pobres. Porque a reforma da previdência deles não é para acabar com alguma coisa que esteja injusta no topo do funcionalismo. Não. Eles querem o quê? Acabar com a vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário. Isso é maldade. 70% dos aposentados brasileiros ganham o salário mínimo. Resumindo, eles querem pagar menos que o salário mínimo. É isso. E esse é um dinheiro importantíssimo na economia. Porque esse dinheiro, na verdade, estimula o comércio. Tem investimentos. E aquele dinheiro daquele aposentado vai para a economia. Ela paga o estudo do neto. Ela compra remédio. Então, é aumentar a idade mínima para 65 anos. A média da taxa de mortalidade em estados do Nordeste é menor de 65 anos. Os mais pobres, os mais vulneráveis, começam a trabalhar desde cedo. Começam a trabalhar desde 18 anos de idade. E, na verdade, morrem mais cedo. Eles vão ser os penalizados. Aí querem terceirização para tudo. É redução salarial. O trabalhador terceirizado recebe 23% a menos que um trabalhador que faz a mesma função. E, agora, as frases são incríveis. O vice-presidente da Fiesp, Benjamin Strayenbuck, disse Por que uma hora para almoço do trabalhador? Isso eu não estou inventando. Foi o vice-presidente da Fiesp. Ele disse isso. Para que uma hora? Pode-se almoçar por 15 minutos? E estão propondo agora que qualquer negociação que você tenha entre sindicatos e patronal, você pode passar por cima do que está expresso na CLT. É um escândalo. Querem rasgar a CLT de Vargas. É isso que eles estão querendo aqui. E os senhores estão assinando em cima de tudo isso. Agora, qual a medida para os ricos? Qual a medida para os ricos? É só em cima do pobre. Nenhuma. Porque seu Paulo Skaff, da Fiesp, do pato gigante, que patrocinou esse golpe, disse Imposto, CPMF, não. E aí eu quando mostro aqui, em cima de dados, que eles aqui não querem discutir, que o Brasil tem um sistema tributário violentamente injusto. Os muito ricos nesse país não pagam impostos. Quem paga impostos são os trabalhadores e a classe média. E nós não podíamos dizer, tudo bem, estamos vivendo uma crise fiscal, vamos colocar aqui algumas medidas para andar de cima. Nada. Silêncio total. Por isso eu tenho dito, é um golpe de classe. É um golpe de classe. Feito pelas elites desse país. Feito por essa burguesia brasileira que nunca teve compromisso democrático para tirar direito de trabalhador. E eu queria, se o senador Medeiros me permitisse, só trazer alguns dados sobre a injustiça do sistema tributário nosso. Porque tem duas formas de você reduzir desigualdade. Uma é quando a gente faz o gasto social, políticas públicas. Nós conseguimos diminuir a desigualdade. Muito nesse país fazendo políticas de inclusão social. A outra forma é você entrando no debate sobre a questão tributária. Porque essa é a forma também de lutar contra a desigualdade. Você dizer, olha, você que é rico, você contribui mais. Você que é pobre, contribui bem menos. Esse é o debate da eleição hoje, Trump e Hillary. É um debate muito interessante. O Trump está propondo baixar as alíquotas de imposto de renda. De sete para apenas três faixas. A Hillary não. Está dizendo que foi uma proposta que ela pegou do programa do Bernie Sanders. Ainda bem que teve a candidatura do Bernie Sanders. Porque o Bernie Sanders exigiu que ela entrasse nesse debate. E ela está propondo agora ampliar, criando uma nova faixa de 43% para rendimentos superiores a 5 milhões de dólares. Ela está querendo financiar um programa de curso superior gratuito de universidades, de bolsa de universidades, com aumento dessa tributação aqui. Como é que é no Brasil? Aqui é um escândalo, gente. 51% dos impostos são impostos indiretos. Que é aquele que tanto o pobre quanto o rito paga. Aquele quando você compra. Quando você compra alguma coisa num supermercado. 22% só no Brasil está ligado à renda e propriedade. Sabe quanto é nos países do OCDE? Dois terços ligados à renda e propriedade. Aqui a tabela do imposto de renda é uma coisa... Tem quatro faixas. A última faixa, assim, acima de 4 mil e poucos reais, você paga 27,5%. Como se o cara que ganha 4 mil e poucos reais fosse a mesma coisa do cara que ganha 200. Aí, mais grave, aqui tem uma coisa que só existe no Brasil, porque houve uma reforma tributária muito regressiva no governo do Fernando Henrique Cardoso. Tem muitos empresários no Brasil que recebem a título de distribuição de lucros e dividendos. Você é sócio de uma grande empresa, você recebe 200 mil por mês e você recebe por distribuição de lucros. Sabe quanto você paga de imposto de renda? Zero. Trabalhador que ganha 5 mil reais paga 27,5%. Os muito ricos num país pagam pouquíssimos impostos. O Piketty, que fez o livro Capital do Século XXI, ele veio ao Brasil, há algo em torno de dois anos atrás, um ano e meio atrás, e reclamou que o Brasil não divulgava os seus dados da Receita. A partir dali, houve uma cobrança e a Receita divulgou os dados. Quando se divulga os dados, tem dois economistas do IPEA, Rodrigo Araí e Sérgio Goberto, que fizeram um estudo muitíssimo interessante e pegaram os 71 muito ricos do Brasil, que tem uma fortuna gigantesca e que, ao final, eles pagavam de imposto de renda apenas 6% dos seus rendimentos. Ou seja, quando ele recebia lucros e dividendos, não pagava nada. A maior parte recebe lucros e dividendos. Essa média de 6% é sobre ganhos de capital, quando você vendia um apartamento ou alguma coisa. Mas olha o problema. 6%. Um trabalhador qualquer que recebe volta de R$ 15 mil, paga 27,5%. E se montou uma tabela que está disponível para os brasileiros. São os pobres e a classe média que pagam imposto. Então, por que não trazer esse debate, que é o debate central hoje na eleição norte-americana, que é o debate sobre quem tem que contribuir sobre essa crise, nós vamos nos opor a todo esse programa de retirada de direitos, a essa PEC 241, a reforma trabalhista e reforma previdenciária. E queremos apostar num outro projeto, numa outra proposta. É preciso, nesse momento, sim, fazer a tributação mais progressiva. Falar sobre tributação de grandes fortunas, que o economista Micaí fala que poderia render algo em torno de R$ 100 bilhões de receitas para o nosso governo. Só que esse tema é um tema proibido nesse governo do presidente interino Michel Temer. Eu acabo a minha intervenção dizendo que nós vamos dar batalha aqui até o final nessa luta contra o impeachment. Porque nós não vemos autoridade alguma nesse presidente Michel Temer de continuar à frente do país. E me impressiona, volto a dizer, encerro dessa forma, o silêncio da grande imprensa. Se fosse o PT, era todo dia Jornal Nacional. Os 10 milhões que disseram que deram para o Temer de propina, sumiu do noticiário. Do Serra, a mesma coisa. É um escândalo que esse Senado vote dessa forma. Os senadores e as senadoras brasileiras sabem que não há crime de responsabilidade. Estão querendo afastar uma presidente por três decretos de crédito suplementares. Estão querendo afastar uma presidente por pedaladas nos tais planos safra. Isso é um escárnio, uma inteligência do povo brasileiro. Para botar quem? Para botar Michel Temer, que nós sabemos que é sócio do Eduardo Cunha. O Michel Temer que está morrendo de medo. Deve que adiar a cassação do Cunha porque tem medo dele, tem medo que ele fale. Um presidente chantageado. Nós temos um presidente hoje refém. Um presidente interino refém. Nós estamos colocando o Brasil numa grande encruzilhada que se chame o povo para decidir. A presidente vai apresentar a carta essa semana. Uma mensagem aos senadores. E o que ela está dizendo? Eu quero voltar para chamar o povo para decidir. Porque esse Temer é um presidente legítimo. Vamos chamar o povo. Fazer um plebiscito. Se o povo quer eleição ou não eleição, por que não se consulta o povo? Quando tem crise, e uma crise política como essa, a saída é chamar o povo. Esse Temer, presidente do senador Medeiros, eu digo uma coisa à vossa excelência. Onde esse presidente Temer viajar? Vai ter manifestação pelo fora Temer contra ele. Porque ele não era para estar nesse cargo de presidente da república. E é preciso que se construa uma saída. E essa saída, eu acho que a presidente da república está certa. É chamar o povo para decidir. Fazer um plebiscito. E chamar novas eleições presidenciais. E não ficar com um fantoche interino desse. Com medo de Eduardo Cunha. Que está assumindo para massacrar o povo trabalhador brasileiro. Para atacar a educação e a saúde. Porque a saúde pública brasileira, que já é ruim. Com esse projeto do Temer, que limita, vai limitar os investimentos à inflação. Nós vamos tirar, ano a ano, recursos de saúde e educação. Porque hoje está estabelecido na Constituição. Hoje na Constituição diz o seguinte. A União tem que gastar 18% do orçamento e educação. Os estados têm que gastar 25% de educação. Os municípios têm que gastar 25% de educação. O Temer quer acabar com isso. Quer acabar com a vinculação constitucional. Isso foi uma vitória da Constituição cidadã. Então eu digo aqui em alto e bom som. Que nesse momento é preciso ter responsabilidade. Porque não existe nada pior do que ter um presidente frágil como esse. E por não ter sido eleito pelo voto popular, ele só tem uma coisa a entregar. É um plano para massacrar o povo trabalhador brasileiro. Ele, ninguém teria coragem de aplicar um programa como esse se fosse eleito pelas ruas. Porque o povo brasileiro não aplaudiria retirada de recursos da educação, da saúde, reforma da previdência, reforma trabalhista. Por isso que eles fizeram golpe. Porque eles só conseguiriam aprovar um projeto como esse através de um golpe. E eles estão agora em todos os instantes dizendo que não é hora do povo se manifestar. Por isso a Dilma acerta ao dizer que só tem saída com o povo sendo consultado através de um plebiscito. E quem sabe com antecipação de eleições. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Lindbergh, quero pedir para a Vossa Excelência assumir a presidência aqui enquanto eu faço meu pronunciamento. E também queria registrar a presença dos alunos do Colégio Bernoulli, espero que eu esteja falando a pronúncia certa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Com a palavra o senador Medeiros, José Medeiros. Senador Lindbergh, a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Esses dias até me disseram, por que você sempre fala do pessoal das redes sociais? É porque o pessoal das redes sociais acompanha uma sessão cotidianamente. Incrível como comentam, como discordam. E eu faço questão de cumprimentar a todos que estão no Twitter, no Facebook, enfim, a todos. Cumprimentar novamente os mineiros que estão aqui nos visitando, a todos que estão aqui nas galerias. E aproveitar também para fazer o contraponto à fala do senador Lindbergh, que pese não seria minha fala essa, mas ele é extremamente provocador, não tem como não fazer esse contraponto. A fala do senador Lindbergh deixou aqui praticamente um cenário de terra arrasada. E para que os nossos alunos não fiquem assustados, não levem em conta isso não, viu? Ele é boa gente, mas às vezes faz essas falas aqui que não correspondem à realidade dos fatos. Na verdade, o presidente Temer não está querendo tirar dinheiro da educação, nem da saúde, nem acabar com o SUS, nem acabar com programas sociais. Na verdade, os programas sociais têm tido até aumento, o programa Bolsa Família recebeu inclusive aumento. O que nós temos nesse momento é um novo cenário de responsabilidade com as finanças públicas em que nós precisamos ter um teto de gastos. Na nossa casa ou em qualquer empresa, o orçamento, o planejamento, ele é necessário, senão qualquer orçamento quebra se não tivermos um teto. O Brasil, se tivesse tido um teto de gastos há 20 anos, por exemplo, nós estaríamos num outro momento, porque nós teríamos escolhido prioridades. Eu acompanhei muito bem os 13 anos do governo do PT e o que ocorreu foi o seguinte, tudo era prioridade, tudo era prioridade. Seria uma maravilha se a gente pudesse tudo ser prioridade. Mas acontece que não tem dinheiro para tudo. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E o que aconteceu foi isso. O ano passado, a presidente Dilma já teve que cortar em 87% todos os programas sociais porque faltou dinheiro, essa é a grande verdade. A presidente Dilma está sendo caçada nesse momento por quê? Porque faltou dinheiro, gastou demais. Gastou demais e ela incorreu em crimes de responsabilidade. E aqui tentam confundir. O senador acabou de dizer. Estão querendo caçar uma presidente honesta. E, na verdade, esse discurso é interessante e eu tenho dito que ele é um Ronaldinho na defesa da presidente. Faz uma defesa muito bem feita. E nesse ponto é que está o pulo do gato. Tentam confundir a presidente com a pessoa física da presidente Dilma. Tentam confundir a presidente Dilma com Dilma Rousseff. São duas coisas diferentes. Um crime comum, quando diz. A presidente não cometeu crime nenhum. Tentam misturar crime de responsabilidade com crime comum. Crime comum é quando o sujeito pega um revólver, chega na padaria e leva a cesta de pão. Ele está cometendo um crime comum. Quando um mandatário, ele comete um crime de responsabilidade, quando ele atenta contra a lei orçamentária, quando ele faz a economia quebrar, ele faz o padeiro quebrar. Ele leva a padaria inteira. O crime comum, ele é punido com prisão. O crime de responsabilidade, ele é punido com a perda do mandado. Damás de Jesus, um jurista conhecidíssimo no Brasil, ele dizia até o seguinte. Crime de responsabilidade não devia nem ser chamado de crime. Ele devia ser chamado de infração administrativa. Porque ele é uma infração administrativa. Ele é uma infração política. E quem os comete, perde o mandato. Bom, o impeachment é um golpe. Estão tirando a presidente honesta por causa de três decretos e por causa das pedaladas fiscais. Não é um golpe. Não é um golpe. E desde quando o impeachment passou a ser chamado de golpe? Sabe quando? Quando ele passou a ser um processo em relação ao Partido dos Trabalhadores. O, se eu não me engano, foi Eduardo Jorge que disse o seguinte. Nós pedimos impeachment até do presidente do Corinthians. O PT pedia impeachment até do presidente do Corinthians. Isso é uma realidade. O PT fez pedido de impeachment, se eu não me engano, de todos os presidentes depois do Collor. Menos do Lula e da Dilma, obviamente. Mas Fernando Henrique, Tamar, todos eles fizeram pedido de impeachment. Isso era golpe? Não. Por quê? O impeachment é uma figura constitucional, está lá esculpida na nossa Constituição. É o procedimento normal pelo que se faz quando um mandatário comete algum crime. Assim como o processo administrativo é feito para o funcionário, para o servidor público, quando ele comete alguma infração administrativa. Bom, mas nesse momento chegou-se a dizer que, devido a ser um golpe, o presidente Michel Temer, que ora está nesse momento, ele não é uma figura legítima para estar na presidência da República. Bom, primeiro que Michel Temer nada tem a ver com esse impeachment. Num primeiro momento chegou a ser contra. Esse impeachment veio das ruas, esse impeachment veio da pressão popular e o Senado e a Câmara Federal, ele só embarcou nessa ideia de impeachment pela pressão popular. Milhares, aliás, milhões de pessoas foram às ruas protestar. Protestar. Isso vem desde 2013. E aí me remeto ao que se falava agora há pouco, o senador Lindbergh, a senadora Vanessa e a senadora Gleis que falou aqui, sobre os protestos que agora esse presidente estaria fazendo repressão aos protestos. Isso não corresponde à verdade. Sabe por quê? A população brasileira vem protestando desde 2013. Na Copa, por exemplo, nas ruas do Rio de Janeiro, várias manifestações foram espalhadas, a bomba, a gás lacrimogênio. Não podia protestar dentro dos estádios. Eu me lembro que o PSDB entrou com o pedido de eliminar para que pudessem protestar, para que pudesse haver o livre direito de manifestação. Não pôde. E por que não podia? Não podia cartaz, não podia nenhuma manifestação, porque, segundo, aí eu vou usar as palavras da presidente Dilma, isso iria contra o espírito amigável, o espírito de confraternização e que não era objetivo dos Jogos naquele momento. Essa era a grande verdade. Então, nem Dilma reprimiu manifestação, nem Temer está reprimindo. Até porque a legislação da Copa, essa legislação que são feitas, esses regulamentos, são feitas com base no que já é tradicionalmente em todos os países. Isso é histórico, que nem acabei de dizer há pouco. Atletas perderam medalha já na história olímpica porque fizeram algum tipo de manifestação. Há tempos que nos estádios brasileiros já se vem coibindo o uso de bandeira, o uso de faixa ou qualquer coisa, até para que não se use isso como arma. E eu tenho visto, o próprio Supremo Tribunal Federal, naquele momento na Copa, decidiu que era legítimo proibir aquelas manifestações, ressalvando que podia haver o livre direito à liberdade de expressão. Então, isso aí era só para esclarecer de que, na verdade, não está havendo repressão alguma. E, dito isso, vou aproveitar para ler um artigo do presidente Michel Temer, que escreveu no jornal hoje. E vem bem a calhar devido à discussão que estamos tendo aqui. Diz o presidente Michel Temer da seguinte forma. Minha formação democrática me impede gestos autoritários, não os praticarei. Michel Temer está no Estadão de hoje. É incrível a vocação centralizadora e autoritária da nossa cultura política. Todos acham que se o poder executivo apresentar um projeto de lei, não poderá ele ser trabalhado com o poder legislativo. Quantas vezes tenho lido e ouvido ao mandar projeto ao legislativo e ajustar os seus termos que o governo recuou? Grande engano. Vivemos uma democracia. Isso significa que o legislativo, assim como o judiciário, também governam. O legislativo não é mero chancelador dos atos do Executivo. Ao contrário, propõe, sugere, acrescenta, modifica. Nos últimos tempos, temos procurado chegar a um consenso sobre a proposta de texto legal com as duas casas congressuais, a Câmara e o Senado.